Golpes de tesoura, tá? No pescoço. Ela teria se negado a ter relações sexuais, o caso vai até mais além do que isso aí, tá? Isso aconteceu no bairro da Torre, o médico do SAMU que atendeu a ocorrência, tá? Que prestou socorro, me trouxe essa informação aqui, vai. Ela foi encontrada consciente orientada, bem nervosa, tá? Com ferimento no pescoço, ferimento superficial, de passagem. Pouco sangramento, inclusive já estava coagulado, mas sem risco de morte. Relatou que tinha sido molestada, inclusive, por alguém que ela não sabe identificar e que tinha sido agredida com uma tesoura. A informação é que ela foi agredida no pescoço com a tesoura, teria se negado a manter relações sexuais, tá? Ou seja, pra mim, no meu entender, né? Tentativo de estupra aí, viu? Tentativo de estupra aí, tá? E deixa eu atualizar com a Duy aqui na tela. Cadê a Duy? Coloca a Duy pra mim, com o estado de saúde dessa mulher. O estado de saúde dessa mulher, que é o que interessa pra gente agora. Essa mulher de 33 anos, que foi vítima de golpes de faca ontem à tarde, foi transferida aqui pro hospital de trauma, veio aqui, já recebeu alta. E pra explicar melhor pra gente como foi essa chegada dela aqui e também como estava o estado de saúde dela, a gente vai conversar agora com o diretor aqui do hospital, o doutor Laércio Bragrante. Doutor, como foi a chegada dessa mulher e como ela estava, né? Já recebeu alta, então ela estava bem. Mas como foi esses golpes? Foram profundos? Foi doer essa jovem senhora de 33 anos, em forma que não tem moradia certa. Foi agredida, sim, por uma pessoa que tentou um estupro, segundo o relato dela. E como ela não permitiu, ele a desferiu alguns ferimentos com arma branca na região cervical. Felizmente, foi adequadamente atendida, ela estava emocionalmente muito abalada, como era de se esperar. E, do ponto de vista dos ferimentos, sem maiores gravidades, foi atendida prontamente, recebeu apoio psicológico e, na condição mais estável, ela foi liberada. Ela não havia sido identificada, ela falou o nome dela, mas devido à documentação que não tinha, ela não teve esse registro aqui no hospital. Foi registrado como nome informado. É uma forma adequada de se fazer quando não tem um documento para ter a identificação oficial, mas colocamos o nome informado pela paciente que ela o fez de forma muito coerente, muito tranquila, apesar do distúrbio emocional, do grande abalo psíquico que ela estava apresentando. Infelizmente, outras três mulheres, desde o fim de semana para cá, vieram também aqui para o hospital de trauma. Como estão essas mulheres? Elas já receberam alta? Como está essa dinâmica dessas mulheres vítimas de violência e agressão? Zé Doi, você tocou num ponto muito importante. Em um intervalo de pouco mais de 72 horas, quatro mulheres agredidas de forma que nos parece a intenção de cometer homicídio, já que os ferimentos eram em regiões que poderiam perfeitamente ter levado à morte essas pessoas. Inclusive, uma delas que sofreu um ferimento de 22 facadas e foi conduzida aqui para o hospital numa condição muito grave, felizmente prontamente atendida e hoje está se recuperando na enfermaria. As outras duas mulheres com ferimento um pouco mais leve já foram todas liberadas. Muito obrigado, doutor, pelas informações. É isso, mulheres vítimas de agressão, até quando a gente vai viver e conviver com isso? Doi Borges para o programa O Povo na TV. Obrigado, Dui. Agradeço o doutor Laércio. Doutor Laércio, que além de estar à frente do hospital da emergência de trauma, se tornou esse porta-voz para o povo, trazendo essas informações com clareza. Desde ontem, eu registrava aqui. Se alguém encontrar o doutor Laércio por aí, diga que eu mandei aquele abraço e agradeci pela presença dele, pelo atendimento, o que ele faz pela imprensa, tá? Doutor Laércio, resumindo, trocando em miúdos aí, vários atendimentos contra a mulher que chegaram lá. Vamos lembrar aqui, um policial que baleou a mulher, ontem a gente trazia, ontem a gente trouxe um homem lá em Cabedelo, né, que não deve ser chamado de homem, só que a companheira com 22 facadas, tá? Teve outros casos mais, a gente já mostrou hoje dois casos de furto aqui, de roubo hoje pela manhã aqui, e outros casos mais, tentativa de sequestro, agora há pouco aqui, que infelizmente se propagam, né? 12 horas e 11 minutos, 12 e 11, 12 e 11, eu tenho só uma lembrancinha pra você.